Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O Rony tem uma má formação na coluna, o que compromete a sua locomoção, nada que diminua a capacidade dele no ambiente de trabalho. Há 8 anos ele conseguiu o seu primeiro emprego e permanece lá até hoje. Entrei na empresa pelo Senai, eu era até então filho de funcionário, consegui passar na prova do Senai e entrei em 2010, fiz dois anos de curso, me formei no final de 2011. Até então estou na produção, hoje faço mais um trabalho administrativo dentro de sala, estou procurando evoluir ainda, estou estudando, tentando crescer dentro da empresa. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, mas apenas 400 mil estão inseridas no mercado de trabalho. Isso corresponde a menos de 1% desta população. O maior desafio é o preconceito que há dentro da sociedade acerca das habilidades e capacidades das pessoas com deficiência. E a inclusão da pessoa com deficiência não só é necessário para o cumprimento da lei, mas também é uma responsabilidade social que as empresas devem ter no seu ambiente. A lei federal de cotas determina que empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2 a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência. Mas na prática não é o que acontece. Os poucos que conseguem uma dessas vagas ainda tem que lidar com o preconceito. O local no município de Vila Propício fica a cerca de 150 quilômetros de Brasília e está contemplado entre as novas áreas selecionadas pelo INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Serão 600 milhões de reais para todo o país. Uma pequena parcela deste valor ficará por aqui. E eles fizeram questão de mostrar o quanto podem produzir antes mesmo do dinheiro chegar. Eu plantei agora em fevereiro. Quantas sacas deu de amendoim? Aqui tem a média de umas... nós fizemos mais ou menos umas 8 sacas, mais ou menos. Cada uma pesa quanto? Ela é maneira, deve pesar mais ou menos de uns 25 quilos. Os 200 quilos de amendoim são apenas um pequeno exemplo. Só de arroz foram mais de 5 toneladas na soma de todos os lotes. E ainda teve muito feijão, gergelim e abóbora. Em toda esta área aberta, onde a colheita foi feita há cerca de um mês, havia milhares de pés de milho. O tradicional e um outro, mais miudinho, próprio para pipoca ou fubá. Pegar, desmolhar e colocar, já fazia pipoca. Tem também pés de banana. E a mandioca é o carro-chefe, nascendo por toda a parte. A criação de animais ajuda na alimentação. Dona Rosária diz que no período de seca, ficaram dois meses preparando a terra. No resto do ano, tudo o que plantar dá. Com pelo menos três colheitas. A repetição, ela acontece a mesma coisa, só que de um jeito diferente. A ditadura militar constrangeu muito os civis que apoiaram o golpe. O termo que o Gaspari usou é interessante. Ditadura envergonhada. Porque as pessoas que, até jornais, Folha de São Paulo, Rede Globo, as famílias que marcharam com Deus, para pedir que se fizesse alguma coisa. O que as famílias estavam insufladas naquele momento? Contra o comunismo. Então, o comunismo é a pior coisa que pode haver. E elas entendiam que essas pessoas que estavam lutando por maior justiça social, por reforma agrária, que era o período que se vivia do João Lula, eles entendiam que essas pessoas iriam promover uma inclusão social tão grande que esses, os donos, os dílias, eles estariam ameaçados. Nitidamente, os Estados Unidos, isso eu não estou falando nenhuma novidade, apoiou o golpe brasileiro, acompanhou de perto aquilo que o pessoal fala, é uma republiqueta, é um quintal. É, ficou olhando ali o seu quintal para ver o que é que estava acontecendo ali. Então, é muito claro isso que foi por uma questão de manutenção de um tipo de poder, um poder capitalista não social, capitalista na sua pior conjuntura. Bom, essas pessoas ricas e que queriam manter o seu capital, não queriam saber de ver um ex-orgue pendurado na cela. Elas cansaram daquilo. Então, foi muito feio. Aí, eles começaram a ir contra e pleitear a volta da democracia. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.